Fala meus amigos, vocês sabiam que existe curso pra aquarista, cara? Curso com a finalidade da aquariofilia? Ontem, trocando uma ideia com o meu amigo Marquinhos do canal Aquarismo Sem Mistério, ele me explicou como que funciona a plataforma do curso dele, do curso Aquarista de Sucesso, que eu fiquei muito curioso. E eu achei assim que ficou uma plataforma sensacional, principalmente para os iniciantes e lojistas, né, que querem aprimorar seus conhecimentos no aquarismo. Ou aquele empresário que quer qualificar melhor os seus funcionários. O Marquinhos me liberou um breve acesso à plataforma, pra eu ver como é que ela funciona, pra eu ver como é que eu posso fazer a ativação da conta. Daí eu falei, Marquinhos, me libera esse acesso aí, deixa eu ver como é que funciona, pra entender melhor essa situação, né, de curso de aquarismo, porque não é muito comum a gente ver curso de aquarismo, ainda mais um curso que oferece até certificado, galera. Lembrando que o Marquinhos, além dele ser aquarista há muitos anos, ele também é biólogo, biólogo e professor. E eu peguei o curso, né, desde a criação da conta, ativação da conta, né, até os vídeos, o primeiro vídeo pra planejar o aquário, até a manutenção. E hoje, ainda hoje, ele lança vídeos novos lá no curso, né, e quando você adquire o curso, você compra o curso e tem acesso a vida toda, você tem acesso pra sempre daquele curso. Não é um tempo só que você vai ter acesso, tipo, ah, são oito meses, um ano de acesso. Não, você vai ter acesso pra sempre daquele curso e tá sempre inteirado nas coisas que acontecem por lá. Então você vira um membro vitalício do curso aquarista de sucesso, que é algo que eu achei muito interessante. A maioria dos cursos que eu vi por aí, você tem um acesso bem limitado, né, também alguns não oferecem nem certificado. Eu achei, pô, extremamente maneiro, é que o Marquinhos já tá há muito tempo aí no YouTube, ele tava no Aquarismo Jumba e fez o canal dele, Aquarismo Sem Mistério. Eu tô acompanhando há muito tempo, muitos anos, né, as explicações dele são bem simplificadas. Não tem um, cara, não tem um que não consiga entender a explicação do Marquinhos. Inclusive eu, quando eu comecei no Aquarismo, o Marquinhos me ajudou muito nessa questão de montagem do aquário, montagem do filtro, principalmente do Samp. Ele me explicou tudo direitinho sobre filtragem mecânica, filtragem biológica. E tive esse sucesso que eu tenho hoje aí, é claro que depois a gente sempre vai aprimorando os estudos pra ficar mais independente. E o Marquinhos é incentivado por muitos, né, teve essa ideia de fazer o curso e poder liberar esse conteúdo extraordinário pra galera. Eu acessei o curso, eu vou deixar um breve vídeo pra vocês verem como é fácil ativar a conta. Vocês vão ativar a conta, botam a senha que vocês querem. E assim que vocês entram no site, cara, é sem mistério mesmo, cara. Tu entra no site e já dá de cara com as aulas. Já dá de cara lá na tela principal a primeira aula, né, e você tem uma setinha que você pode passar pro lado ou você arrasta pro lado, já vai pras próximas aulas. É uma plataforma bem simples que qualquer um consegue utilizar com facilidade, até aqueles que, né, que tem dificuldade de acessar esse tipo de plataforma. E galera, é impressionante que quanto mais tempo passa do curso, mais ele fica melhor. Porque o Marquinhos, ele pegou, deu toda a parte teórica, toda a aula, né, ele deu literalmente uma aula de aquarismo, né, você vai poder pegar um material, pegar um caderno, uma caneta e fazer as anotações, né. Até indico fazer esse tipo, você pegar um papel, uma caneta, fazer essas anotações, anotar no computador, porque dessa forma, além de você estar absorvendo o conteúdo que ele vai estar passando pelo curso, você vai estar escrevendo todo esse conteúdo no seu computador, ou seja, você vai estar estudando duas vezes. E ainda hoje, ele tá subindo vídeo pro curso, né, agora ele tá mais mostrando a questão prática da montagem dos aquários. Eu fui até a casa dele, eu vi os aquários que ele está montando pro curso, né. Eu achei muito interessante a dedicação que ele tá tendo com essa situação do curso, que ele separou um cômodo da casa dele, cara, pra poder montar os aquários pro curso. E até queria parabenizar a Ocean Tech, né, a Tropical Import, pela parceria que eles fizeram, né, pra tá podendo gerar mais conteúdo pra galera do curso. Achei muito maneiro isso também. Você é iniciante, ou você é um veterano e quer aprimorar seus conhecimentos, ou você é lojista, mas não sabe muita coisa, ainda tem mais coisa pra aprender, você é um empresário, empreendedor, enfim. Você quer aprender mais sobre aquarismo, cara? Você quer pegar desde a montagem do aquarismo, fazer um acompanho bacana com o seu cliente? Você quer ter uma capacidade total ali de poder montar um aquário do zero, seja lá qual for, o tipo de fauna ou o tamanho do aquário? Cara, esse curso com certeza vai te atender. E algo que eu achei muito maneiro, né, pra deixar a pessoa, assim, ainda mais satisfeita, né, com a questão do curso, é que no final do curso eles dão um certificado, no final do curso, né. Quando você completa ali, né, os 32 módulos de curso, né, acho que se eu não me engano são 32, são mais de 30 módulos, você completa e você recebe o certificado do aquarista de sucesso. Eu achei isso muito maneiro. Todas as informações do curso, eu vou deixar o link aqui na descrição, todos os links que vocês precisam. E é uma parceria, né, que nós fazemos, nós fizemos uma parceria, né, além da parceria que eu já tinha com o canal do Marquinhos, que é o Aquarismo Sem Mistério, agora nós teremos uma parceria com o curso Aquarista de Sucesso. Então é isso, galera, esse é o conteúdo que eu visei passar aqui pra vocês hoje, falar um pouco sobre esse curso, eu achei extremamente interessante. Eu, se tivesse isso na minha época, se tivesse esse curso na época que eu comecei, com certeza eu iria adquirir, porque ia facilitar com certeza muito a minha vida naquela época e evitar de eu ficar indo aqui pra coletar um conteúdo, indo ali, ficar pesquisando, né, tá tudo num lugar só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos. Valeu, é nóis, fique com Deus e fui!